Música É uma bandeira que eu vou baixar lá Estra pronteiro na madrugada Estra pronteiro nasce campeiro Estra pronteiro, estra pronteiro Esta bandeira tem um jeitão nessa terra Tem as gingadas morena nas manhãs de primavera Esta bandeira tem um jeitão nessa terra Tem as gingadas morena nas manhãs de primavera Música Eu sou tanto na sirena Nos dias quentes no meu estado Eu sou a noite, eu lua cheia Eu sou o estômago, sou o grado Desta maneira tem um jeitão desta terra Tem a zinca da morena nas manhãs de primavera Desta maneira tem um jeitão desta terra Tem a zinca da morena nas manhãs de primavera Eu sou tanto na sirena Nos dias quentes no meu estado Eu sou a noite, eu lua cheia Eu sou o estômago, sou o grado Desta maneira tem um jeitão desta terra Tem a zinca da morena nas manhãs de primavera Desta maneira tem um jeitão desta terra Tem a zinca da morena nas manhãs de primavera Eu sou o berno do bojazino Eu sou o tronco do ar da mangueira Eu sou o campo do galo íntio Eu sou o berno do bojazino Eu sou o tronco do ar da mangueira Desta maneira tem um jeitão desta terra Tem a zinca da morena nas manhãs de primavera Desta maneira tem um jeitão desta terra Desta maneira tem um jeitão desta terra Desta maneira tem um jeitão desta terra Desta forma a ciumai Tentando domensão, ating TC Desta forma a ciumai Desta forma a ciumai Curte-a-te a sua casa, calte-a-meu, meu significado, calte-a-meu, meu significado, Este negócio de dizer que tu me amas É a minha urgência de causa de desespero Não é a minha boniteza de peixão Mas com certeza deve ser o meu dinheiro Vou acabar com este apaixonamento Porque eu sou um garuço viajar Eu estou velho, mas tenho vida e talento Não aprendi a amar sem ser amado Com gente, veja-me, filma este garuço, é ele Ô Gabriel, sai daí um pouquinho Eu sou um garuço viajar Eu sou um garuço viajar Eu sou um garuço viajar Eu reconheço que sou um garuço viajou Eu reconheço que sou um garuço viajou Eu tenho no peito um coração amoroso E a dor toda que me quiser é assim Se eu descobri que ele ama as comprimências Talvez o espelho do nosso consagro é de mim Eu sou um garuço viajou 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 Legenda Adriana Zanotto